No vídeo de hoje eu vou lhe apresentar um aplicativo onde você pode ter uma renda extra através da internet ganhando em dólar. Fica comigo até o final desse vídeo que lá no final eu tenho uma surpresa para vocês. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse aplicativo, se inscreva no canal pessoal, é de graça. Não paga nada, ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Eu estou postando vídeo aqui todo santo dia com dicas, estratégias, conteúdo show de bola. Então aperta esse botão vermelho aí e roda a vinheta. Oi, eu sou o Bruno Luiz e nesse vídeo eu vou lhe apresentar o aplicativo Like. Like é um aplicativo de lives e vídeos onde você tem a possibilidade de ter uma renda extra com esse aplicativo. O aplicativo Like foi criado em 2017, sendo um grande concorrente do TikTok. Ele tem a possibilidade de você fazer lives e vídeos e dentro dessas lives e vídeos você pode ganhar uma renda extra. Para potencializar a sua renda extra, você pode se tornar um host contratado do aplicativo Like. Sendo host contratado, você tem a possibilidade de bater algumas metas estabelecidas pelo aplicativo Like e ganhar muito mais dinheiro através desse aplicativo. Lembrando, esse aplicativo é um aplicativo para você ter uma renda extra. Se você quiser mesmo ter renda através da internet, eu vou deixar algumas indicações aqui no link da descrição que seria um conteúdo para você ganhar dinheiro com o YouTube e um conteúdo que vai te ajudar a criar um negócio através da internet. Vai estar aqui na descrição desse vídeo essas minhas indicações. Estando dentro do aplicativo Like, você tem a possibilidade de ser contratado, que eu já tinha falado para vocês. Você sendo contratado, você precisa fazer lives. E aí que vem a grande oportunidade de você ganhar mais dinheiro através da internet, através das suas lives. Isso mesmo, fazendo lives dentro do aplicativo Like, você tem a possibilidade de ganhar bastante presentes dependendo do seu tipo de conteúdo aplicado nas suas lives. Então vai ter pessoas que vão entrar nas suas lives, essas pessoas podem contribuir com presentes. E esses presentes que são feijões, dimas, você pode trocar por dinheiro quando juntar um montante dentro do aplicativo Like. Nesse aplicativo você tem uma infinidade de possibilidades de ter ganhos através da internet. Não só a parte de você fazer vídeos, fazer lives, você pode ser contratado. Além disso, tem bônus onde você pode alavancar ainda mais os seus ganhos através da internet utilizando o aplicativo Like. Um desses bônus que eu sempre falo para as pessoas aqui é você ser coroado dentro do aplicativo. Você sendo coroado, você ganha já um bônus a mais por ser um criador de conteúdo, por ser coroado dentro do aplicativo Like. Bem bacana né pessoal, mas lembrando, não é dinheiro fácil pessoal, não pense assim. É um dinheiro onde você vai ter que trabalhar e trabalhar bastante. Existem umas metas que são estipuladas para os host contratados. O que seriam essas metas pessoal? Fazer lives diariamente, fazer 40 horas de live durante o mês, criar 10 vídeos. Além de receber os seus bônus, os seus contribuintes dentro da plataforma. Batendo todas essas metas, você vai ganhar um bônus do Like em feijões. E esses bônus em feijões podem ser trocados por dinheiro. Um dinheiro em dólar pessoal. Olha que show de bola. Com a alta do dólar que está aqui no Brasil, dá para tirar uma graninha legal como renda extra. Então está esperando que baixe o aplicativo Like. Eu vou deixar ele aqui na descrição para você, se você quiser conhecer, baixe ele, se divirta. E eu tenho várias indicações de vídeos aqui ensinando como é que funciona o aplicativo Like. Com as possibilidades de você ganhar dinheiro. Como mexer no aplicativo. Então tem tudo lá. Vai estar aqui nos vídeos nas descrições. E também vai estar nos vídeos sugeridos aqui do próprio YouTube. Para você que quer ser contratado pelo aplicativo Like, eu vou deixar um link aqui na descrição onde vai ter um formulário que você deve preencher. Que vai ser encaminhado para o Like. Você que tem conta com menos de um mês e é maior de idade. Você tem os requisitos para fazer parte da equipe Like como host contratado. Então vai lá, preenche. Vai estar no primeiro link da descrição aqui. Espero de coração ter te ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!